Aí é dando uma nova tentativa do Flamengo, Ayrton cruzando para a grande área, o toque do Pablo, desvio! Gol! Lázaro! Praticamente no primeiro lance do Flamengo no ataque. O chão pediu a falta, o juiz não marca. E agora o contra-ataque? Lá vai Gabriel, lá vai Gabigol, só tem o Rafinha por ali, quatro jogadores do Flamengo vão chegando. Gabriel, perna esquerda, batida! Gol! Do Flamengo!